E aí, galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, colocaram água no chope. A trama contra Bolsonaro deu uma derrapada bonita do dia de ontem. Obviamente, a gente vai comentar sobre isso. É o primeiro tema do vídeo de hoje, que, por sinal, divide em quatro partes. Vamos começar a falar de M.C. Bolsonaro. Ontem tivemos o Temer falando aí que não teve golpe, né? É difícil falar que teve uma tentativa de golpe. Teve o ex-ministro do Supremo, Marco Aurélio Melo, falando com a CNN. Falando algumas coisas também que vai na direção contrária do que Lula e, principalmente, a Rede Globo desejam. Teve a própria Rede Globo, que acabou por comentar algumas coisas, alguns áudios que, mais uma vez, mostram que é difícil falar que Bolsonaro participou, apoiou qualquer tentativa de golpe. Teve a AP, né? Associated Press, um dos maiores portais de notícias do mundo. E eu não tô brincando. Quando você pega muita matéria no Brasil, aparece assim, né? Fonte AP, Associated Press. Também comentando aí que nem Bolsonaro, nem seus ministros aparecem nos áudios divulgados. Enfim, tem muita coisa pra gente comentar nesse primeiro tópico, mas algumas coisas ligadas aí a essa questão jurídica que o Brasil vai enfrentando. Aí, depois, hoje, falaremos, sem sombra de dúvidas, sobre a questão que envolve aí Carrefour, Brasil, protecionismo, Trump, Macron. Muita coisa pra gente falar nesse tópico. Depois, espero que dê tempo, umas coisinhas ligadas aí à agenda SG, que segue avançando no Brasil com o apoio do Lula. E ontem, ontem, não teve uma pessoa da Open Society Foundation contando aí o que foi construído em parceria com o governo Lula para avançar com a agenda de sustentabilidade, agenda verde SG? Espero que dê tempo de comentar. E no final tem mais coisas extras do Brasil do Dilma, que tá realmente marchando pro caos. Mas vamos lá. Ai, começando já com esta nota aqui. Ontem, Folha de São Paulo fez questão de destacar. Michel Temer minimiza revelações sobre golpe e compara o 8 de janeiro com atos contra a reforma da Previdência. Essa nota é até curiosa, porque eu comecei a ler ela e falei, por que a Folha de São Paulo colocou essa fala aqui do Temer? Vocês vão ver qual é a fala, já, já. Aí no parágrafo seguinte eu falei, ah, entendi, entendi, né? Acho que o Lula não ficou muito feliz, nem a turma da Globo, mas tá ali. O ex-presidente Michel Temer comparou os atos golpistas do 8 de janeiro com as manifestações contra a reforma da Previdência organizadas por centrais sindicais durante seu governo. A imprensa é difícil, né? Golpista, golpista, seladainha, af. Durante o evento nesta segunda, organizado pela CNC, Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, em São São Paulo, Temer falava sobre o que chamou de atual radicalização do país. Aí veja só, invadiram prédios agora, em 8 de janeiro, mas vocês se lembram que no meu governo, quando nós cuidávamos da reforma da Previdência, as centrais sindicais mandaram 1.600 ônibus lá, que incendiaram ministérios, tentaram invadir o Congresso, viraram carros, queimaram carros. De acordo com o Temer, e aqui foi a parte que eu fiquei meio sem entender, principalmente a fala que vem depois. O Temer, né, ele disse que após algumas horas de manifestação, o ministro seu sugeriu chamar as Forças Armadas para uma GLO. Seis horas da tarde, terminou tudo. Houve noticiário, à noite e no dia seguinte de manhã, mas quando deu meio-dia, a imprensa me entrevistou e eu disse, Se o episódio é de ontem, ontem é passado. Eu não falo do passado, vou falar do futuro. Afirmou durante o evento. Aí eu ouvi essa frase do Temer, fiquei sem entender, mas o que tem a ver, né, o Temer não fala do passado, fala do futuro. Aí o parágrafo seguinte explica, aí você entende a conexão com o que está acontecendo agora no Brasil. Temer disse que a decisão de seguir em frente foi motivada pela determinação constitucional de adotar solução pacífica para todas as controvérsias. Nós não temos solução pacífica aqui. Nós temos uma solução de conflito, solução bélica, de litígio. Um fala do outro, as pessoas se agridem. Então ficou aparecendo aí que Temer está dando uma cutucadinha em algumas pessoas. Falando, no meu governo, teve a confusão, tocaram fogo. Mas no dia seguinte, irmão, foi o dia seguinte. O que teve ontem foi ontem, vida que segue. Mas no momento atual, a turma está demais. Está demais, um espírito revanchista, inquisidor. A própria imprensa às vezes destaca uma coisa ou outra. Agora eu entendi porque o Temer fez essa comparação. Parece que o pessoal perdeu a capacidade de perdão. Em entrevista a jornalistas após o painel, Temer foi questionado especificamente sobre a questão do iniciamento de Bolsonaro, sobre as revelações dos planos. E, gente, essa questão do plano eu estou tentando encontrar, ainda não encontrei. Eu peço de coração para vocês, se vocês sabem onde é que está o áudio, ou o pedaço certinho que mostra, assim, por A mais B, é a partir disso daqui, dessas falas, desse pedaço do relatório, que saiu a informação, que tinha um plano para fazer o pior com essas três pessoas. Eu realmente estou entendendo, porque tem a acusação, tinha um plano para fazer isso, beleza. Em que lugar do relatório está isso? Eu queria muito entender, eu queria muito saber como chegaram nessa conclusão, que tinha um plano. Um áudio, um áudio que disse, ah, a gente vai acabar com fulano, como é? Porque é um ponto aí que vem sendo massificado na imprensa, e até agora não sai uma matéria para explicar onde, onde que está essa história aí. A partir do quê? Eu acho que a imprensa deveria fazer uma matéria especial para mostrar qual é o áudio, qual é o diálogo, quais são as mensagens, qual é o documento, etc., que mostra aqui, ó. Está vendo aqui, ó? Eles falaram que eles iam, o Dilma, o seu vice e o cara lá. Eu acho que isso é importante, porque tem muita gente aí se questionando. O Temer reafirmou não ver riscos para a democracia. Embora haja tentativas, o fato é que não vai adiante. Não vai adiante porque não há clima no país. E convenhamos, convenhamos, golpe para valer, você só tem quando as forças armadas estão dispostas a fazer. Sobre a participação de militares no plano, Temer minimizou e disse que foram alguns militares. Até reforço, se você tiver algum amigo peitista, que ele deve estar mais enterado, você pergunta a ele, ô irmão, tu podia me apontar em qual pedaço do relatório, do documento, que está a história aí, que tinha um plano para acabar com a vida de algumas pessoas? Me mostra aí. E está todo mundo falando disso. Mas eu ainda não vi uma matéria em específico. Pode ser que tenha. É óbvio, deve ter. Alguém deve ter publicado uma matéria assim, né? Ou não, não sei. Mas eu não vi nos últimos dias a imprensa destacar. O Agap levantou esse questionamento, né? Nas suas análises sobre o relatório. Eu acho que é um ponto aí que realmente a turma devia atrás. E também comentou sobre o que está acontecendo no país. Até na linha que o Temer falou, né? Que parece que o pessoal não está em busca de paz, mas de apenas criar confusão. É o ex-ministro do Supremo, Marco Aurélio Mello. Escutem só. Eu comecei mais cedo com o ministro aposentado do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio Mello, que analisou a situação atual do país. Ele afirmou que o momento é delicado para a Suprema Corte porque o STF está na vitrine e que quando está na vitrine, o stilingue funciona. Ele ainda afirmou que o cenário exige cautela e que o momento atual do Brasil não é para assodamento. Ele ainda disse, abre aspas, Sobre a atuação do ministro Alexandre de Moraes, como relator do inquérito que investiga um suposto golpe de Estado, o ministro aposentado Marco Aurélio afirmou que, de início, ele não deveria, no caso ele, o ministro Alexandre de Moraes, não deveria julgar o processo, já que ele seria vítima. E vítima não instrui e não julga. O ministro ainda ressaltou que o que o assusta é a competência da Suprema Corte, Supremo Tribunal Federal. Ele defende que o STF não deveria julgar quem invadiu prédios públicos no dia 8 de janeiro, por exemplo. O ministro Marco Aurélio afirmou, abre aspas, Esses arruaceiros são cidadãos comuns. O Supremo Tribunal Federal não deveria julgar. No campo penal, é competência do STF julgar aqueles que têm prerrogativa. Ainda a CNN, o ministro relatou que, nas ruas, a população o questiona sobre a atuação da Suprema Corte. Tá vendo aí, né? Mas, se você faz qualquer tipo de questionamento, você é tratado como louco. Mas, enfim, né? Quem falou isso aí foi o Marco Aurélio Mello, ex-ministro do Supremo. Acho que algum conhecimento de direito ele deve ter. Continuando, até a Globo News colocou água no chope do Lula e da própria Globo. Golpe não foi adiante, porque Jair Bolsonaro amarelou. O homem salvou a democracia com a sua covardia. Quer falar desses termos? Covardia, amarelou, fiz... É um absurdo, é um absurdo. Eles têm que conseguir achar alguma coisa para falar assim, não, ia ter. Só não teve... Assim, a resposta não pode ser simples. Não, não teve igual porque Bolsonaro não quis. Porque Bolsonaro não apoiou, porque Bolsonaro é um democrata, porque Bolsonaro o tempo todo jogou dentro das quatro linhas. não pode ser a resposta simples. Sempre tem que ter um a mais. Não. Não aconteceu porque o cara perdeu o táxi. Não aconteceu porque Bolsonaro amarelou. Não aconteceu porque esqueceu de beber água. Não aconteceu porque no dia choveu. Sempre tem que ter uma desculpa para falar assim, ia ter. E o golpe ia ter. Só não teve por causa disso. Nunca pode ser a resposta óbvia e que mostra, né? Enfim. Aí. Veja só. Veja só, veja só, veja só. Pegando o gancho aqui no que a Globo disse, e antes de mostrar para vocês uma matéria da Associated Press, uma matéria internacional sobre o ocorrido, que fala aí de 53 áudios, estava passando ontem lá no Twitter e vi essa postagem aqui, muito interessante do Tony Garcia, ex-deputado federal, ex-empresário, já denunciou muita coisa aí da turma do Moro. E ele resolveu escrever sobre a questão de Bolsonaro. O Tony Garcia é um cara bem próximo do PT. Já teve muito espaço no Brasil 247. Data máxima venha aos que pensam diferente. Ou seja, respeito aí a quem discorda de mim, mas os vazamentos de mensagens dos milicos coloca Bolsonaro como responsável por impedir o golpe, não o contrário. O grande nome que salvou a democracia brasileira, Jair Messias Bolsonaro. As mensagens vêm apontando que Bolsonaro era tratado pelos militares como frouxo, amarelão, além de frases como jogar dentro das quatro linhas e o pi, que demonstram claramente que o ex-presidente não estaria disposto a embarcar na aventura dos milicos aloprados golpistas. Vou além. Outras conversas mostram que os milicos radicais, diante da resistência de Bolsonaro, esboçaram um golpe no próprio Bolsonaro, colocando o braganete no seu lugar. Aqueles que torcem para que Bolsonaro seja preso trago péssimas notícias. Até esse presente momento, juridicamente, nada, absolutamente nada que veio à tona em seja a sua prisão. Gostem ou não, leia a lei, fale para todo mundo, deveria valer para todo mundo. Há mais notícias desalentadoras para esses torcedores, visto que, se não aparecerem mensagens ou áudios do próprio Bolsonaro, que eu coloque indubitavelmente na cena da preparação do crime, será muito difícil o PGR oferecer denúncia nessa questão do golpe. aqui eu não sei, não sei se o pessoal realmente quer essa prova concreta, não sei, Tony, não sei. O Brasil é diferente. As mensagens até agora mostram um monte de milicos conspirando contra tudo e todos, inclusive contra o presidente da época em exercício. O esforço da imprensa e seus articulistas em se vingarem daquele que os prejudicou moralmente e financeiramente enquanto presidente e aqui eu fiquei surpreso, um cara próximo da esquerda reconhecendo que Bolsonaro deu um enquadro na Globo, cortou a mamata do dinheiro que, pô, aí não tem, não tem, né? Qualquer peitista honesto está vendo porque são números. O dinheiro que o PT já gastou, a secundula já gastou com a Globo já superou os quatro anos de governo Bolsonaro. Mas, enfim, o esforço, essa raiva, essa vingança causa um dano irreparável na sociedade quando incita ódio diariamente durante seis anos consecutivos. Divide o país e convulsiona-o. Realmente é isso que está acontecendo. Toda essa raiva que as pessoas têm de Bolsonaro é por conta da imprensa. Desinformação todo santo dia. A Globo em especial tem defendido justiçamento, não justiça. Como já defendeu mesmo na fatídica Lava Jato e até no golpe de 64. seu passado a condena moralmente. Por vias transversas, prejudica a democracia e a justiça. Uma vez que, dando ao inquérito, ares de crimes consumados fazem com que o povo, neófitos em direito, fora que o povo não acompanha quase nada, tenham a percepção de que nosso poder judiciário não funciona e passem a rejeitá-lo e agredi-lo como temos observado. A justiça tem tempo próprio e apropriado. Enquanto o justiçamento é ilegal, imoral e faz mal. O presidente Lula, que sofreu na pele esse justiçamento, deveria ser o primeiro a levantar a voz em defesa do devido processo legal, como fez incansavelmente seu defensor, hoje merecidamente, ministro do Supremo Cristiano Zanin. A justiça, a democracia e o país seriam eternamente gratos, presidente. Você vê o destaque e o elogio que o Tony Garcia faz para o Lula. Tu não vai me falar que o Tony Garcia é um bolsonarista, né? Antes de falar sobre essa questão que tem que ter uma prova concreta, seria muito importante ter isso, né? Para falar que o Bolsonaro é culpado. Pegando aqui o gancho do que ele fala da imprensa, que está o tempo todo vamos criminalizar, vamos criminalizar, vamos nos vingar de Bolsonaro. Não havia uma prova material objetiva contra José Dirceu, mas ele foi condenado pelo que chamavam de teoria de domínio do fato, comenta Otávio Guedes ao comparar a condenação do caso Mensalão com o que pode acontecer com o ex-presidente Bolsonaro no caso de golpe de Estado. Maletas de dinheiro. Ah, para aprovação, né? E coisas, de interesse dos políticos da época. É, é incrível, né? É incrível. Além de passar um pano por di seu, a Globo deixa claro que Bolsonaro tem que ser perseguido. É isso que o Tony Garcia estava comentando quando ele fala do papel da imprensa. Mas não é só a Globo, né? Você vê. Ela lembra famosos e personalidades que apoiaram tentativa de golpe de Estado. Que golpe de Estado? Pelo amor de Deus. Aí a Serena comenta, né? A Folha continua soltando apitos de cachorro para gerar perseguição. Em nenhum momento Cassia Kiss apoiou uma suposta tentativa de golpe. Ela rezou o rosário contra o meu corpo, minhas regras, após um governo que é favorável a essa agenda chegar ao poder. Jornalistas agora viraram policiais do pensamento, perseguindo pessoas. aí quando não é isso é o Fabiano Lana lá no Estadão. Aquele que perguntou mas como ainda as pessoas podem ser bolsonaristas com tudo que já foi revelado? Aí ele disse entre o PT e Bolsonaro no final das contas, né? O isentão tinha razão. É, tinha muita razão. Nossa! frente ao golpismo de Bolsonaro e as ideias destrutivas do PT na economia história vai mostrar que quem se horroriza com os dois lados entende os desatinos do Brasil. Falou o cara que votou no Lula. Com certeza ele votou no Lula. Aí se o Tony Garcia né? Defensor do Lula mas que mostra os abusos que estão sendo feitos contra Bolsonaro ele disse que cara tem que aparecer uns áudios aí, né? mostrando aí que Bolsonaro é sim culpado sabia de tudo. Associated Press publicou a matéria ontem o jornalista do Metrópolis Samuel Pancher a leu compartilhou alguns trechos e fez um breve comentário a AP teve acesso a 53 áudios obtidos pela Polícia Federal de militares tentando reverter a eleição de Lula. A AP descreve as conversas como oficiais de alto escalão pressionaram Bolsonaro a dar golpe e destaca e realmente tá lá separar para o inglês deixa eu ver se tá aqui não aqui ó Neither the former president nor his ministers are heard speaking in the recordings nem Bolsonaro nem seus ministros foram os ouvidos falando nas gravações enfim destaca que nem Bolsonaro nem ministro são ouvidos nas gravações é relevante já que a agência super respeitada grande parte das notas internacionais que a Globo república traduzidas são da AP a PFP Reuters relata exatamente o número de áudios a que teve acesso e que não há a menos nesse material participação direta do ex-presidente quantas buscas buscas e apreensões já tivemos desde 2023 quantas buscas e apreensões tivemos ao longo do governo Bolsonaro os inquéritos fake news atos antidemocráticos milícias digitais investigações o que é que tem aí de prova o que é que tem aí na mesa tá o que é que me conta tem muita gente querendo saber botaram água no chope do Lula qualquer pessoa que acompanha o que está acontecendo eu acho que está percebendo que cara difícil aí querer culpar Bolsonaro viu tá difícil tá difícil tá difícil mas vocês viram que a gente acabou de comentar sempre tem um liberal Leonardo Lopes o aliado de Deltan Dallagnol ataca de novo Deltan Dallagnol faça alguma coisa Deltan até parece que você quer que isso vá pra frente por que Deltan não rebate o seu amigo o seu aliado de primeira hora ah mas o plano de golpe não foi executado sim foi veja agora o aliado de Deltan Dallagnol te explicando como o plano foi colocado em prática fase 1 promoveram as mobilizações grandes e frequentes manifestações todo final de semana tinha manifestação motocicleta pra mobilizar massas e mostrar apoio popular tá vendo era tudo parte de um plano as manifestações eram tudo parte de um plano já era fase 1 fase 2 forte campanha contra questão eleitoral né mas ele até reconhece né não é imune a críticas teve até evento internacional pra desacreditar as urnas rapaz já defendeu aqui a inelegibilidade de Bolsonaro né tudo parte de um grande plano fase 3 narrativa do vamos perder porque vou no alto ou golpe com as coisinhas lá ganhou força e seguiram pra campanha eu autorizo né eu autorizo é igual intervenção militar que foi usada olha fortemente por toda a rede de influencers e políticos direita muito bem orquestrada já meteu a narrativa do gabinete do ódio um comando central de ataque à democracia deltã deltã do alanhol faça alguma coisa se mexa deltã por favor até quando até quando deltã você vai ficar parado fase fase 3, ok pô pô Leonardo, você botou a fase 3 duas vezes, você é burro cara, como você é burro tem que ser a fase 4 bicho, você já errou já, fase 4 selecionaram os mais idiotas e mandaram para frente dos quartéis, como foi o Enem, teve o Enem do golpe teve o Enem do golpe, a gente faz aqui uma prova, vamos ver quem são os mais imbecis, idiotas, vamos mandar chegou um aviso chegou uma carta com selo ainda se você achar essa carta o selo deve ser de colecionador a carta do golpe, a carta da convocação do plano do golpe aí todo mundo recebeu em sua casa um kit, uma cartinha devia ter uma mensagem assinada por Bolsonaro o que mais que deu para a gente, uma camisa da excursão, é ridículo uma coisa dessa e o cara está querendo te convencer que tudo isso foi orquestrado aí a fase 4, que já devia ser a 5 tiraram Bolsonaro do Brasil para protegê-lo e depois ele voltaria quando o golpe já estivesse consolidado eita Rafa, agora agora está tudo claro mas veja só nossa senhora era tudo parte do plano Miserácia do Bolsonaro ficou até abril março ou abril nos Estados Unidos eita, esse golpe não veio talvez viesse dia 31 de março era 60 anos de 64 mas demorou não deu certo fase 5 que deveria ser a fase 6 a mobilização nos quartéis não conseguiu convencer ela dos milicos mais resistentes ao golpe era preciso algo mais traumático mandaram todo mundo para a Praça dos Teres Poderes para tocar o terror com a ajuda do governo pronto não agora flutuou flutuou esse homem não está pisando no chão é um sábio o plano tinha participação de Lula está provado o bolso o petismo com a ajuda do governo que viu a ótima oportunidade de lucrar com estes estúpidos a expectativa era o exército agindo e fez a destes que imploravam pela intervenção militar e atrás de Lula Alckmin ministro foi a parte do plano que não foi executada só ela só ela vou repetir ali o texto o que tem saído de material agora incluindo áudios desmilicos de alto escalão comprovam tudo isso bom acho que não acho que não acho que não enfim de novo prenderam os idiotas úteis agora falta quem planejou articulou facilitou e mandou é assim que a turma do Deltan da Loyal prensa o Deltan fica fingindo se preocupar com a democracia é aquele processo de escolar do Bozo sem perder o apoio dos apoiadores do Bozo enquanto você está metendo a faca no Bozo ah Deltan miserável o bicho não dá um dia de paz um dia de paz Deltan um dia cara pelo amor de Deus se controla aí controla teus amigos aí Deltan enquanto lá a turma do Deltan turma liberal brasileira está aí louca para botar seus adversários políticos na cadeia o Arthur fez um comentário interessante que ele comenta sobre a questão dos julgamentos de Moscou colocou ali a notícia da André Sadi que está ali seja aconselhado a falar tudo ao Supremo e lembrado que idolatria de Bolsonaro pode lhe render 20 anos na prisão PF está convencida que ex-braço direito de Bolsonaro fez jogo duplo ao tornar colaborador e agiu para proteger Bolsonaro e Braga Neto paramilitares CID pode ter aplicado treinamento recebido por fãs especial do exército para criar histórias de cobertura a fim de proteger operações aí olha o que o Arthur diz interessante o Arthur fez um atrédio texto bem interessante precisamos falar sobre os julgamentos de Moscou independentemente dos fins o fato é que o judiciário brasileiro adotou o método de assédio e tortura judicial no caso das delações premiadas que constantemente tem de ser esclarecidas ou corrigidas elas nada mais são que métodos de coerção mental técnicas que vieram dos avanços da psicologia e das técnicas de confissão em batalha que influenciaram os métodos de interrogação no mundo abre aspas as palavras eram minhas mas o pensamento era deles frase de Frank Schwabow que era o Marine preso no conflito da Coreia foi sugestionado não com questões físicas mas manipulação mental a não somente confessar mas detalhar como e de que maneira os Estados Unidos estariam fazendo uma batalha biológica que não estavam fazendo o que foi usado como propaganda política pela Coreia do Norte Frank criou uma ficção muito bem elaborada e como foi isso? para manipular mentalmente uma pessoa é necessário criar o menticídio uma maneira de fazer com que a pessoa invente mas crê uma ficção os passos são três primeiro retirar completamente a esperança dois isolar a vítima três exercer pressão contínua esses princípios são usados com diferente intensidade no mundo moderno para quebrar a mente do homem e extrair dele confissões para a propaganda política de maneira relativamente nova e altamente refinada o nível de intensidade varia mas no caso do judiciário brasileiro a implantação dessa ideia é feita assim vamos lá primeiro o que seria isolar o alvo olhando para o cenário do Brasil foram utilizadas prisões preventivas ou seja antes de ocorrer qualquer julgamento com o objetivo de rotular a culpa como pressuposto do julgamento estava preso você é um ex-presidiário já botou eu quero ex-presidiário já está queimado perante a sociedade como a prisão preventiva não tem prazo a pessoa é exposta a humilhação de ser preso a destruição da reputação destruição da família e a um ambiente degradante como método de obtenção de confissão em inúmeros casos procuradores falam para as pessoas você já podia estar em casa já poderia estar em casa se você colaborasse com a gente na prática é fale aquilo que queremos ouvir 2 retirar a esperança o arrastão civil de maneira a impedir qualquer movimentação de defesa ou mesmo de esperança além do uso maciço da mídia e de imagens para destruir a reputação muitas vezes com bloqueio de bens salários soldo pensão levando o investigado a um desespero econômico sabendo que sua família não tem como se sustentar quantas notícias nos últimos dias vocês não viram tem que suspender o salário partidos políticos pedindo por isso o hd ele falou o pl já gastou até o momento com pessoas indiciadas 700 mil reais aí você fala peraí calma quantas pessoas porque isso foi em 2024 só agora em 2024 quantas pessoas em 10 meses divide os 700 por 10 já dá 70 de 700 já cai para 70 mil aí depois divide por 1 mil pessoas você vai ter o salário médio o que? 10 mil reais 8 mil reais parece muito para quem se paga para quem trabalha com política então parece uma matéria que está nesse entorno tentar sufocar o cara financeiramente para o cara entrar em desespero 3 pressão contínua métodos de coerção processual isto é múltiplos processos inúmeras acusações inúmeras páginas apenas um inquérito possui a mais de 130 mil páginas há denúncias de mais de 600 páginas e com mais de 200 crimes tornando quase impossível a defesa para a mesma pessoa em conjunto em conjunto com isso vem os processos de Moscou esses julgamentos foram grandes acontecimentos mediatizados com a sociedade como plateia com difusão permanente na mídia ocupando todos os debates espaços noticiosos e sempre com comentários de especialistas movimentos sociais e partidos políticos isso aconteceu lá atrás no passado parece com o que está acontecendo no Brasil esses julgamentos públicos nada tinham de fato que vê com justiça com esses julgamentos instituía-se o pensamento único e afastava-se quem não estava subjulgado a ideologia seja a ideologia comunista seja o lavajatismo o objetivo era criar um modo de pensar unificado e acrítico o réu começava o processo condenado ele já está condenado igual Bolsonaro que depender dos veículos de emprego já está condenado no Brasil isso se aprimorou com a mídia pois mesmo que um órgão colegiado te absolva haverá um procurador dizendo que a justiça absolveu condenados entende a subversão ao sistema é a política da rainha de copas em que a sentença acontece antes do julgamento o estado como zelador da pureza ideológica e do comportamento e pensamento correto o que vemos hoje nessas operações policiais acusações delações e relatórios nada mais é que um grande teatro que usa métodos de coerção mental e julgamentos midiáticos para atingir fins políticos com isso o judiciário exerceu um grande golpe de estado institucional com o objetivo de eliminar a política e com ela a vontade popular a juristrocacia que vivemos hoje passa por muita gente Deltinha Sérgio Fofocas Raquel Doja Nobretas e hoje se espessa hein bom você sabe quem né você sabe quem é gostemos ou não o assédio judicial com a resolução mental são métodos né de tortura modernos que são usados contra os piores criminosos né tipo as tias com a bíblia na mão e até oficiais treinados do exército só que seu resultado é uma catástrofe para a democracia pois pune igualmente com falsas confissões ou manipulações o chefe do PCC e a tia do oração ou seja não pune porque deve punir o culpado nem liberta o inocente simplesmente prende aquele que o sistema não gosta o sistema não gosta então dá um jeito nesse cara aí é o meu não falta aí você pode comparar né o que o Arthur escreveu com o que Tony Garcia escreveu com o que Leonardo Lopes o aliado de Deltan Dallagnol defende aí você tira aí sua né sua conclusão final pra você ver que na verdade não existe o bolso petismo existe o bolso o libera petismo né a união dos liberais e petistas em prol de uma inquisição no Brasil Augusto de Franco que escreve na cruz ou é direto Deltan Dallagnol devia ir né falar pro Augusto dar uma aula pros outros amigos são todos iguais mas ele até diz ó não importa a gravidade do crime cometido estados democráticos de direito observam sempre o devido processo legal se a justiça adotar procedimentos de exceção sob a alegação de que tal ou qual crime é muito grave ela transforma o regime democrático em um regime de exceção ainda tem algumas vozes que acham que estamos caminhando numa direção ruim ontem o correu brasileiro publicou essa matéria ministro determina sigilo extremo no inquérito sobre o golpe sou bem desembargador é um juiz que trabalha diretamente com o ministro tem acesso ao documento beleza isso aqui é a questão do Supremo porque quando você olha se bem que isso vale para a Globo também eu espero que a Globo espero que a Globo não tenha acesso a nada mas acho que não vai ter não nesse caso aqui não vai ter mas você vê a Polícia Federal não divulgou o seu processo como um todo tem umas notas públicas mas o grosso mesmo completão para todo mundo saber o que está acontecendo até o momento não se sabe o completão mas a CNN teve acesso nesta segunda áudios citados pela Polícia Federal no relatório como assim não era sigiloso que a CNN teve acesso o presidente tem que decidir e assinar essa porcaria a turma não teve acesso a usar a imprensa sempre tem acesso a usar é incrível é incrível é pra mesmo você ver como é um maluco o cara queria todo coisa que Bolsonaro chutasse o pau da barraca como se fosse algo sabe uma simples questão de querer avançando aqui eu ficaria triste pelo Marcelo Van Rath eu ficaria triste e não é porque eu não vou ficar porque eu não gosto dele é porque não vai acontecer nada esse caso aqui não é pra se preocupar gente não precisa se preocupar a polícia federal imputa dois crimes a Marcelo Van Rath imputa declaração com a delegada não vai acontecer nada Deltan Dallagnol nos garantiu que existe um acordão um acordão pra livrar tudo aí desde que não tem impeachment então como não teve impeachment então vai ter um acordão Marcelo Van Rath pode colocar sua cabeça no travesseiro de boa Deltan Dallagnol garantiu que tem um acordão tem um acordão a não ser que você esteja fã do acordão mas tem um acordão então pode ficar de boa só notícia só notícia qualquer coisa liga pro Deltan pergunte Deltan a gente tá lá no acordão como é que faz minha vida tá de boa tô safe tô safe tô protegido deve tá relaxa aí pega nada pode sentar o pau aí que tem um acordão o acordão é pra trocar não vai ter impeachment em troca de salvar todo mundo segundo Deltan Dallagnol tá vendo como é chato isso daí tá vendo como é chato Bolsonaro devia mandar a essa Bolsonaro é tão trouxa que ainda ontem lá deu uma coletiva de imprensa e comentou sobre o que tá acontecendo comenta aí o Marcelo Van Rath até compartilha a fala de Bolsonaro falando né que poxa deputado sendo punidos por falar e no caso do Marcelo Van Rath ainda foi na tribuna da câmara como tá aqui né um discurso proferido pelo deputado da tribuna da câmara Bolsonaro é tão trouxa que ainda defende Bolsonaro devia falar não esse cara do Marcelo não precisa pegar nada não o amigo dele Deltan Dallagnol falou que existe um acordão e tá protegido o Bolsonaro é trouxa foi lá e defendeu porque né o certo continua sendo certo obviamente eu tô falando isso aqui tudo mas eu não desejo nenhum mal pro Marcelo Van Rath nem nada é que eu só acho um absurdo tudo que tá acontecendo eu acho um absurdo um absurdo quando é assim aí todo mundo aparece aí defende aí fala que é um absurdo aí faz isso aí faz aquilo outro só que quando é com outras pessoas aí todo mundo se cala todo mundo se cala todo mundo finge que não tá acontecendo todo mundo se faz de louco sabe isso é uma tela do Estadão que eu acho não teve um indicamento de Bolsonaro de 93 deputados 26 26 comentaram lá no Twitter de 93 só 26 abriram a boca só 26 abriram a boca isso que deixa chateado sabe é dois é dois pés duas medidas e só pra comentar isso aqui não deu tempo de comentar ontem e eu não quero deixar passar pra gente vai mudar de assunto falar a questão do Carrefour há uma avenida enorme para o centro democrático em 2026 diz idealizador da chapa Lula Alckmin por que será né os caras tão contando que vai ter uma avenida porque eles acham que não a gente vai destruir o bolsonarismo o bolsonarismo vai ser destruído e a esquerda cara a esquerda não vai a esquerda a esquerda é o fracasso a esquerda é a desesperança o plano dessa galera no final do dia é ter o Macron brasileiro uma espécie de Macron brasileiro você primeiro destrói a direita depois a esquerda cai sozinha idealizador da chapa que reuniu o Lula e o Alckmin Felipe Soltelo diz que as principais marcas dos governos petistas como Bolsa Família e ProUni já foram apropriadas pela população e podem não ser suficientes para impulsionar a reeleição de Lula segundo ele o nível de exigência dos eleitores aumentou e enfrentamos uma crise internacional na qual as promessas de prosperidade não estão se concretizando as pessoas não estão vislumbrando uma melhora de vida sustentável no tempo para ele uma estratégia mais eficaz para a esquerda em 2026 seria abrir mão de espaços regionais em nome de uma coalizão mais forte com o centro concentrando esforços na eleição de uma bancada mais robusta no congresso esse é o plano do Dirceu na última eleição Soltelo foi o responsável pela campanha de Simone Tebet e articulou para que a senadora declarasse apoio a Lula no segundo turno movimento considerado decisivo para apertar a vitória do Lula contra Bolsonaro dois anos após a eleição mas acirrada da história Soltelo enxerga uma vida enorme para o centro democrático em 2026 centro democrático e aposta no potencial de uma chapa entre MDB e PSD que ele vê como os grandes vencedores desta eleição municipal por outro lado Bolsonaro falou rapaz serei candidato e a senadora te avisa mesmo preso se for preso ainda pode ser candidato por três semanas vai e bota lá o nome dele aí depois o pessoal vai lá e não vai poder concorrer eu acho que Bolsonaro devia poder concorrer viu só acho só acho não sei por que a imprensa faz tanta questão de jogar contra e impedir o velho de disputar não só a imprensa mas vamos lá gente semana passada teve uma notícia que chamou a atenção todo mundo comentou até o governo entrou em campo depois até a embaixada da França já falou para o governo que o senhor da Carrefour vai voltar atrás vai se retratar publicamente mas o que foi que aconteceu Carrefour anuncia que não vai vender carne do Mercosul não a gente não vai vender carne não porque a carne do Mercosul não cuida do meio ambiente a vaca brasileira peida demais Arthur fala primeiro foi a Danone com a soja e realmente foi agora Carrefour com a carne e Lula né babando o ovo do Macron quem depois esse francês para correr de nossa terra aí veja senhor do Carrefour na França disse que empresa vai parar de comercializar a carne do Mercosul presidente da gigante francesa Alexandre Bompard fez declaração em uma carta em carta direcionada a sindicato agrícola e suas redes sociais o grupo Carrefour Brasil informou ao G1 que nada muda nas operações brasileiras o Frederico Crepe o Fred Crepe ele se considera um cara de esquerda mas não é apoiador do Lula e ele já faz aqui um questionamento que a gente vai entrar nele daqui a pouco protecionismo para eles abertura de mercado para nós até quando vamos importar o lixo ideológico dos países centrais que sequer é aplicado por eles eu vou lembrar já já o negócio do Trump mas até já adianto quantas e quantas matérias quantas e quantas críticas não foram feitas ao Trump ainda na época da eleição falando ai o Trump olha só vai lá com tarifas ai lá vem o Trump com as tarifas ai as tarifas ai o protecionismo mas e aí cadê a mesma imprensa para criticar o Carrefour para criticar o protecionismo francês alguém sabe onde estão os deputados eleitos com voto do agro agora que o Carrefour não venderá mais carne brasileira tem que cobrar né e limpenha ai todo mundo em especial da FPA frente parlamentar do agro governador do Mato Grosso sugere boicote ao Carrefour e o bancote foi crescendo ao longo da semana passada o movimento é esse não compre do carro e foi atacadão o Macron é contra comprar produtos do agro do Mercosul ou seja um dos maiores exportadores do bloco é o Brasil ele veio para a COP pedir que o Brasil aliviasse as questões de exportação para não prejudicar o agro francês precisa ter uma reunião bilateral para convencer o governo a França está por trás de movimentos para prejudicar o agronegócio brasileiro seja através de ONGs aliadas nas questões ambientais ou através da iniciativa privada para não deixar na cara que ele está por trás disso aí vai oralistas pregam um boicote ao Carrefour após o senhor falar em parar de comprar carne do Mercosul oralistas deram início a uma campanha para boicotar o Carrefour após o senhor global Alexandre Bompardi afirmar que a empresa vai parar de comercializar a carne do Mercosul a declaração do executivo foi feita por meio de uma carta publicada em suas redes sociais e direcionada ao sindicato agrícola francês o comunicado fala em risco de inundação do mercado francês com carne que não atende as suas exigências e normas pessoal o que que quando você vai comprar uma carne você vai comprar a carne o que que você está normalmente preocupado porque eu estou preocupado o seguinte essa carne está comestível não é só está comestível não é assim porque a carne está meio velha mas é comestível ainda mas está meio velha você não vai querer comprar uma carne velha a carne está fresca está bem apresentada está bem embaladinha né você vê ali vermelhinha bonitinha dá para comer bacana sabe está dodói não será que a fazenda lá cuida do boi o boi também não está bichado não é isso que eu acho que as pessoas deveriam estar se preocupando agora o cara vai botar senão exigência de normas a comida deixa de ser avaliada pela qualidade dela para começar a ser avaliada por critérios estranhos que não tem a ver com a qualidade da comida aí se fala da campanha não temos que aqui porque a turma da França está no meio disso também abraçou a ideia do Lula para combater a fome no mundo desde quando a sua turma fala que vai combater a faixa vai acabar o mundo vai passar fome estão aí fazendo um pouco caso de comida estão fazendo um pouco caso de comida estão relativizando os critérios que o alimento deveria ser julgado é conversa mole não existe nenhuma preocupação é balela isso daqui é protecionismo econômico na veia junto com sabotagem internacional após carrefour rede de supermercados francesa intermaché suspende venda de carnes brasileiras aí virou a festa da mãe joana o grupo o grupo os mosqueteiros proprietário da rede supermercado francesa intermaché anunciou que irá boicotar as carnes bovinas finas e aves produzidas em países da América do Sul em geral teve um jornalista que foi o Mário Sabino escreveu um texto pra fazer uma análise sobre isso e ele fala que é um absurdo os brasileiros quererem boicotar o carrefour Brasil porque no final do dia quem vai perder é o consumidor e é bobagem porque segundo o Mário Sabino o Brasil só exportou 40 mil toneladas não é muita coisa 40 mil toneladas não falou assim que realmente não é oh meu Deus do céu só que as vezes que o pessoal aí você vê né consegue juntar o tic e teco lá atrás o Arthur o Arthur comentou né primeiro foi a Danone com a soja agora é o carrefour com a carne amanhã pode ser o Dendê pode ser sei lá qualquer coisa que o Brasil produz a coisa tá crescendo a coisa tá escalonando então assim me atingiu? não então se lasquem é assim que pensa o Mário Sabino o Brasil tá sendo alvo de um ataque internacional a sua economia não tá atingindo o meu salário tá atingindo o jornalismo não então que se lasque não dá pra ser dessa forma não dá pra ser desse jeito aí quando a Yara falou né não o Magrô tava ali no Brasil ali no Brasil tá no terror tá botando nosso país pra tentar ajudar o agro francês aí o Arthur comenta né o escarne é tão grande que enquanto o Lula fica fazendo festinha com o Janja né enfim pro Macron ao mesmo tempo que Eduardo Paes age como flanelinha quando vê um carro de luz estacionado o presidente francês explica que veio ao Brasil defender a agricultura francesa postagem do Macron do dia 24 de novembro às seis e meia da manhã uma semana na América do Sul para defender a nossa agricultura agir pelo clima o que é agir pelo clima? é fortalecer aquelas regras o Brasil é alvo de ataque internacional a sua economia cadê a turma que fala do protecionismo malvadão do Trump como a turma resolveu fazer um boicote ao Carrefour Brasil e a família Diniz do Carrefour global eu acho que tem quase 15% das ações globais então tem um peso na hora de falar deve ter ligado lá na França e falado ó irmão tu se controla ô campeão tu se controla viu se controla que grande pai dessa empresa é minha aí tá ali França avisa ao governo que Carrefour vai fazer retratação a carta já tá pronta a embaixada da França em Brasília avisou o governo brasileiro que o senhor mundial vai fazer uma retratação pública contra as críticas feitas da carne brasileira sentiu no bolso aí veja vamos ler esse texto olhando para esses casos do Carrefour democracia e liberal é um efemismo melhor chamá-la de tirania democrática Trump dispõe de poder quase absoluto e os nomes que tem indicado confirmam a vontade de governar sem freios a vitória do Trump é comparável em termos históricos ao colapso da União Soviética a única diferença é que em 91 foi o comunismo a marchar para a sepultura hoje é a ordem liberal global eis a tese que John Gray sempre otimista partilha com os leitores do New Statesman a afirmação é puro Gray durante décadas o filósofo não se cansou de apresentar o liberalismo como a última grande narrativa política que sobreviveu ao fim das utopias seria estranho que não aparecesse no velório mas será que há velório? ou Gray apenas comete o mesmo erro determinista dos seus adversários ideológicos? sim concordo com Gray quando ele afirma que o liberalismo progressista de hoje não é bem a ideologia é uma adicionância cognitiva com suas cruzadas bélicas para espalhar a democracia pelo mundo ao mesmo tempo que abandona ou despreza as classes trabalhadoras mas acho estranho que um homem tão crítico dos determinismos ideológicos comunistas fascistas liberais declara solenemente que a história inaugurou um novo capítulo o capítulo da democracia iliberal aliás para ser tão provocador como Gray será possível pensar uma democracia que não seja liberal? historicamente sei que sim mas hoje fato em teoria podemos imaginar uma democracia iliberal em que a maioria ainda vota em eleições regulares mas se não existe liberdade de expressão para debater os assuntos do país institutos fidedignos na hora de contar os votos tribunais independentes para dirimir conflitos entre partidos rivais e já agora se os possíveis opositores são ostracizados presos ou até eliminados essa democracia é indestinguível da tirania da maioria será que o Brasil ainda é uma democracia liberal? não que viagem tirania é tirania pouco importa que seja exercida por um vários ou pela maioria democracia liberal é um efemismo tosco não seria melhor chamá-lo de tirania democrática um dos pontos que a turma muito reclama do Trump que eu já disse é a questão do seu protecionismo implementação de tarifas para os países é horrível mas o Trump está pensando no país dele está pensando nos Estados Unidos simples assim e lá realmente é uma política visando o seu país não é criação de reserva de mercado para fomento de campeões nacionais isso é protecionismo no Brasil é para proteger os campeões nacionais da concorrência para o pequeno e médio empresário não poder avançar é assim que funciona no Brasil aí tudo que o cara está falando aqui o Trump faz o contrário quando você olha isso aqui liberdade de expressão falta de liberdade de expressão tribunais que não tem independência perseguição opositores parece muito mais com a França do Macron porque lá a esquerda venceu as eleições mas não tomou posse Macron basicamente deu um golpe institucional manteve a turma dele como primeiro ministro controlando ele continuou com o presidente e a esquerda ficou lá chupando o dedo não parece uma democracia como eles tentam vender para a gente então assim toda vez toda santa vez que é alguém de esquerda que é alguém ligado ao Lula que é alguém ligado à agenda globalista faz alguma coisa a imprensa se cala toda vez que alguém da direita faz alguma coisa propõe alguma coisa que eles discordam mas que você está vendo assim cara ele está pensando no país dele o Macron o Macron não está de tudo errado o Macron está errado o Carrefour está errado eles estão errados em pensar na França é uma batalha comercial irmão o país vermelho que eu não acho que respeita nenhuma regra ambiental nem nada os caras estão pisando o pé no acelerador eles estão preocupados com o mundo ocidental ou eles só querem vender os produtos dele baratinhos e ainda ficar ainda mais baratos porque eles estão tentando construir toda uma logística internacional lá com o projeto Nova Rota da Seda os Estados Unidos do Biden até o do Biden não está batendo de frente também nessa batalha comercial não tem essa crise dos semicondutores o próprio Biden está dando trazer para o seu país só no Brasil que a defesa da economia nacional é criminalizada a imprensa brasileira trabalha para o Brasil ser uma eterna colônia não tem jeito uma eterna colônia que ser dos europeus dos Estados Unidos dos comunas dos russos o importante é que tem que ser uma colônia o Brasil não pode ser um país próspero e soberano é incrível isso é incrível aí para ter certeza que não vai dar certo Câmara aprova projeto que estabelece mercado regulado de carbono no Brasil sensacional sensacional agora vai vamos aumentar o custo de produção no Brasil Câmara aprova projeto que regulamento mercado de carbono no Brasil texto segue para a sanção o coronel da frente parlamentar mista ambientalista o deputado do PT Newton Tato defendeu a proposta como ferramenta para enfrentar crise climática a maioria dos países do G20 já tem leis específicas sobre mercado de carbono e já estão muito à frente pronto está muito à frente muito muito nossa nossa Rio é o estado com mais emissões de metano no setor de energia o setor de energia é responsável por cerca de 40% das emissões de metano no mundo todo pouco atrás da agropecuária que responde por 42% desse gás emitido em 2021 olhem os dois problemas que o mundo precisa enfrentar comida e energia temos que parar de comer temos que parar de gastar energia tudo é energia inclusive comida quando você vê lá caloria a caloria é uma unidade de medir energia pode ser também quilojoule já é enfim 10 a 3 então está vendo veja como a galera aquela frase clássica você é o carbono que eles querem eliminar considerando o setor energético no Brasil o estado onde ocorre a maior parte das emissões de metano no Rio de Janeiro segundo dados são dos SEEG o sistema de estimativa de emissões do observatório do clima zongueiros zongueiros o Rio foi responsável por 36% de todas as emissões fugitivas de metano no Brasil em 2023 visto que o estado é o maior produtor de petróleo e gás do país os números se devem em grande parte a chamadas emissões fugitivas associadas a produção de combustíveis ou seja qual a solução para o Brasil reduzir a agricultura parar de plantar parar de criar gado para parar de emitir gás e parar de produzir combustível vamos destruir a Petrobras é o tempo todo o tempo todo as notícias falando o Brasil não pode crescer o Brasil não pode se desenvolver se o Brasil se desenvolver o mundo vai ter um apocalipse irmãos Setúbal do Itaú e CEO da Bemol investem 3 milhões em plataformas sobre a Amazônia e o curioso é que a gente fez uma vez um dossiê sobre um dossiê histórico sobre uma CPI de 1989 e nesse dossiê a gente falava sobre a origem da história do mercado de carbono no Brasil está lá no Atlas não vou procurar agora porque se não vai ficar muito longo o vídeo vai ser isso por agora CPI 1979 é o nome que está do acho que também está o nome que eu dei no vídeo enfim nesse vídeo quem é que aparece como um dos responsáveis para trazer essa ideia da questão do carbono no Brasil esqueci o primeiro nome dele mas o sobrenome é Benchimol que é dono da Bemol lá do norte do país que curioso né que curioso desde os anos 70 o cara já trabalhava para negociar dívida externa e trocar quem sabe em floresta aprovou um negócio de carbono o Brasil ganhou um real desde 1970 na década de 70 na verdade foi em setembro foi em 72 enfim desde a década de 70 essa turma já está com essa agenda passado anos 50 anos a parceria dessa galera com a turma do Itaú Itaú dispensa apresentações você prefere aderir ao SG pelo amor ou pela dor essa daqui é a última por hoje vai estar bom tinha mais coisa para comentar mas só veja né parece uma escolha simples mas ainda há setores inteiros da indústria comércio e serviços que fingem que o problema não está neles esse é o descaso inevitavelmente esse descaso inevitavelmente fará certos negócios aprenderem pela dor o que poderiam resolver por amor ao meio ambiente não há outra saída a velha economia que prioriza o lucro em detrimento da responsabilidade socioambiental está com os dias contados e aí você prefere aderir pela dor ou pelo amor que baita escolha né que essa turma nos dá enfim não vai dar para comentar hoje que eu tinha dito na introdução mas está só para comentar o primeiro parágrafo caso você tenha perdido nos últimos meses divulgamos três documentos de trabalho como parte da parceria IIPP com a gestão Gov.br do Brasil apoiada pela Open Society que examina a transformação do Estado necessária para cumprir ambiciosa agenda do governo do Brasil de crescimento econômico sustentável e inclusivo está aí né turma do Soros trabalhando em parceria com Lula em prol da agenda SG mas se a gente comenta amanhã com mais calma mas está aí narrativa com Bolsonaro está cada dia mais aguada o Brasil segue acorrentado como esteve nos últimos 200 anos não é possível isso não é possível que esse país num dia não vai poder enxergar um vislumbre de futuro porque assim não cara se a gente seguir por aqui a coisa vai dar certo está triste está triste vou mandar o vídeo da CNN que fala do Marco Aurélio Melo no Telegram link está na descrição se puder vote me na e-best se já votou muito obrigado e quiser apoiar meu trabalho pastar o meu canal tem um botão de valeu tem um Patreon na descrição e tem um Atlas brasileiro quempem.com deixa aquele grande beijo abraço estamos juntos valeu meus amigos fui vamos lá